Música Neste período, protocolei nove projetos de lei com destaque para aquele que prevê que todos os agentes de segurança pública Vamos escutar os especialistas, vamos escutar a sociedade e vamos chegar com um bom senso para essa questão Com sua importância, nós todos somos vítimas da violência Recentemente tive uma situação muito triste de estar ao conversar com o senhor Os familiares Música 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 Música